Tô amando uma lipaixinha 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 Olha lá pessoal, mais uma Estou só vindo aqui, perdido na cidade Não sei onde estou, cadê-me desse amor Mãe de saudade, as verdes se apagaram E o sol já despertou O sol não foi embora, não sei alguém que chora É bem assim que eu estou É bem assim que está aí em mim O meu jeito é que eu estou O sol não veio orar, não foi o meu passado Tá me deixando louco Será que está pensando em mim Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir O meu jeito é que eu estou Será que está pensando em mim O meu jeito é que eu estou Elisa, estou sempre a pensar em ti Tenho saudades tuas O sol não veio orar, não foi o meu passado O sol não veio orar, não foi o meu passado As verdes se apagaram As verdes se apagaram O sol já despertou O meu jeito é que está pensando em mim O sol não veio orar, não foi o meu passado O sol não veio orar, não foi o meu passado Ah, me deixando o mundo comigo Para quem será que está a pensar em mim? Tinto o que eu sinto Será que chora-te a dormir? Bom, que eu digo Será que está a pensar em mim? E eu gostava muito Estou sózinho aqui Perdido na cidade Não sei aonde estou Carente deste amor Morreu de saudade As luzes se apagaram O sol já despertou O céu foi embora Pensar além de chorar É bem assim que eu sinto É bem assim que eu sinto É bem assim que eu sinto Sentir o que eu sinto Será que chora-te a dormir? Ouvi o meu rio Será que está a pensar em mim? Sentir o que eu sinto Será que chora-te a dormir? Como é que é, vamos lá? Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora tanto em mim? Ouvi o meu grito Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora tanto em mim? Ouvi o meu grito Agora volta mais uma Isto é o que tem a lença Margarida, bem senhores Fica, amor, por favor, não diga, amor Fica junto aqui comigo É que me amado Pois o teu cheiro, o teu sabor É que me atrasa Só não é bom Quando você diz que vai embora Fica, amor, por favor, não diga, amor Fica junto aqui comigo É que me ama Pois o teu cheiro, o teu sabor É que me atrasa Só não é bom Quando você diz que vai embora Pois bem, vai lá Pois bem, vai lá Vem dançar Só do teu corpo Vou mais ter você Amor, o teu amor Me pegar E abraçar E cheiro de beijos Só não é bom Quando você diz que vai embora Pois bem, vai lá Vem dançar Só do teu corpo Vou mais ter você Amor, o teu amor E pegar E abraçar E cheiro de beijos Só não é bom Quando você diz que vai embora Agora aí Oh patrão Precitas de alguma coisa Compra Quero abraço Quero abraço Ao pessoal De Alva Me receberam também Ela Tem aqui um abraço Para Chaves Um beijinho para Tala e Ferreira Vem se Chaves não está na Suíça Faz uma volta Fica amor Por favor Não diga amor Fica junto Aqui comigo Aqui me amas Pois o teu cheiro E o teu sabor É que me atrasa Só não é bom Quando você diz que vai embora Pois bem, vai lá Vem dançar Só que o teu corpo Vou mais ter você Amor E que Esse abraço Que abraçar E cheiro de beijos Só não é bom Quando você diz que vai embora Bora aí Seguir até ao norte Por acaso não conheço já Para acabar, como é que é? Oi, vem para lá Vem dançar Só que o teu corpo Quando mais ter você Amor em mim Se pegar e abraçar E cheiro de beijos Só não é bom Quando você diz que vai embora Bom, Passa o brilho Então até já Até já Só